Sami, qual a importância do comprometimento em preparar o orçamento doméstico? Porque afinal de contas não são muitos que fazem isso, né? Não, estima-se que 5% apenas das pessoas fazem o orçamento doméstico. E não fazendo o orçamento, você pode gastar dinheiro de uma forma ruim. O problema não está quem vai num restaurante, gasta, por exemplo, 40 reais e é feliz com isso. O problema é quem gasta no celular, por exemplo, 400 reais e esses 400 reais acaba deixando a pessoa no vermelho. Então a falta de planejamento faz com que a pessoa não gaste de forma ótima e causa muitos problemas financeiros que podem ultrapassar para a vida pessoal, para a vida profissional e por aí vai. Agora existe uma forma de sanar isso, que é o tal do cálculo do índice de inflação pessoal. Como é que é isso na prática? Antes de calcular a inflação é preciso ter o orçamento, mas dentro do orçamento a pessoa vai perceber que alguns produtos e serviços sobem ou descem mês a mês. Então de acordo com essas altas e baixas a pessoa pode administrar o orçamento e realocar seus recursos. E na prática como é que funciona esse cálculo? Olha, quando a gente tem a inflação do governo, a inflação oficial, por exemplo, o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor calculado pelo IBGA, é baseado numa cesta, que tem relação com a cesta básica, mas também uma cesta de serviços, então transporte público e cada um tem seu peso. Muitas vezes a pessoa olha aquele índice e fala, olha, só o governo teve essa inflação, no meu bolso pesou muito mais. Então vamos fazer um exemplo simples. Vamos supor que a pessoa consuma apenas três itens. Vou pegar um item de lazer, o cinema, vou pegar também uma refeição de custo médio de R$ 22,00 e a telefonia de 100 minutos. Então são três produtos. A pessoa vai em média quatro vezes ao cinema. Cada ida custa R$ 20,00, então ela gasta R$ 80,00 com o cinema. Já a refeição são 60 refeições, são duas por dia, a um custo de R$ 22,00 por refeição, totalizando R$ 1.320,00. E por fim, o plano telefônico de 100 minutos, que custa R$ 100,00. Somando os R$ 80,00 do cinema aos R$ 1.320,00 das refeições e os R$ 100,00 da telefonia, totaliza R$ 1.500,00. Então esse foi o gasto desse mês com esses três produtos. No mês seguinte, ela vai comparar a evolução do preço desses três produtos, mantendo a mesma quantidade. Então vamos supor que são quatro idas ao cinema, mas o cinema entrou em promoção. De R$ 20,00 caiu para R$ 18,00. Então gasta agora, nesse novo mês, R$ 72,00. Já o restaurante, são 60 refeições, subiu de R$ 22,00 para R$ 25,00. Passando para R$ 1.500,00. E por fim, a telefonia que continua no R$ 100,00. Somando R$ 72,00 do cinema, os R$ 1.500,00 das refeições e os R$ 100,00 da telefonia, chega-se a um valor de R$ 1.672,00. Então veja, antes para consumir esses três itens, supondo que a pessoa só tem esses três itens no seu consumo, era necessário R$ 1.500,00. Agora R$ 1.672,00. A variação percentual de 11,47%. Portanto, a inflação desse exemplo, ou da pessoa que só tem esses três itens, foi de R$ 11,47 no mês. Aí os leitores, quem está nos assistindo, podem fazer essa conta. Faz uma planilha todos os itens, anota quanto gasta a quantidade, quanto foi o total do dispêndio. No mês seguinte, mantenha os itens e calcula quanto teria gasto. E aí vem essa variação. Lembrando que a inflação do governo usa uma média. E a média tem seus problemas. Você está com a cabeça no forno e o pé no congelador, em média, seu corpo está numa temperatura boa. Na prática, você está morto. Então, quando você trabalha com médias, você sempre tem esse problema. E quando você fala de uma média, de uma população, muitas vezes os produtos e serviços consumidos não batem com a sua realidade. E esse índice, de acordo com como você acaba de ensinar, ele é fundamental realmente para saber onde você direciona o seu dinheiro, não é mesmo? Sim. Primeiramente, está supondo que as quantidades de um mês para o outro sejam as mesmas. Mas se aumenta muito o preço de um produto que você gosta, um serviço que você gosta, você fala, olha, já não acho mais razoável, vou trocar. Então, o primeiro passo é você usar isso para fazer um diagnóstico e depois mudar seus hábitos do consumo, tentando sempre viver dentro do orçamento e maximizando a sua felicidade. Afinal, todos gostamos de consumir, sejam produtos e serviços. E o dinheiro é restrito, então temos que fazer escolha sempre. E cada escolha implica numa renúncia. Exatamente, inclusive para dormir em paz, né? Muitos estudos mostram que quem não lida bem com o orçamento tem uma baixa produtividade e também acaba tendo problemas de relacionamento. Muitos dos casamentos acabam por problemas financeiros. Samy, muito obrigada por esse bate-papo. Prazer é meu, até a próxima.